Fala youtuber, bom dia, bom dia! Olha aí onde é que eu coloquei a câmera aí, ó Na porta do caminhão Não sei se vai pegar a minha voz direita aí não, mas... Vamos tentar Estou indo aqui, de viagem Apenas só a minha viagem pra tudo certo Pesadinho, pesadinho Que bem, que boa Bem que boa, meus amigos Não teve vídeo hoje, porque eu não travei nada ontem Não travei nada ontem, mas... Certo Escorreria ontem, porque eu fiquei sem tempo Acabei me esquecendo aí do meu mar Não dá nada Vamos acelerar aí Encontrar com o... Caminhão do Ruiz aqui na frente aqui Tem um outro rapaz caindo no caminhão, porque a casa dele pegou fogo, cara, ontem Aí ele não pôde viajar, então foi o outro cara que comprou minha carreta Vai viajar no caminhão dele Estava carregado já, né? Então... Então... Tô ajudando o outro, hein? Aí eu fui no mercado fazer minha compra e esqueci uma sacola no carrinho, no caixa do mercado com presuntos, queijo, salame... Nem lembrar... Nem lembrar... A... É só isso E aí, mano Olha ali... É só isso mesmo, ficou só isso mesmo A merda Beleza, povo? Vamos acelerar aqui Vamos meter marcha, galera, vamos meter marcha Acabei de abastecer Acabei de abastecer Chequei tudo aí, pneu tudo certinho No gás O caminhão do Luiz tá ali Mas não é ele que tá dirigindo, não É o... é o Kevin Tudo certo Vamos acelerar, então Vamos acelerar, então Vou meter marcha Não vou nem almoçar, nem tô com fome ainda, cara Tô com fome Vai Vai acelerar, escutar uma musiquinha, hein Com alergia brava, cara Nossa, mãe do céu Tá feia a coisa Beleza, povo? Fala, meu povo, bom dia Nem filmei nada ontem direito Filmei só um pouco Tava numa correria pra poder chegar aqui, ó Cheguei aqui agora há pouco E foi ele tomar um café ali Vou tirar uma soneca O cara vai começar a polir aqui o caminhão O cara é brabo, rapaz Ridão na cabeça, ó Vai ficar só o ouro Meu velho Um geradorzinho, tem as máquinas ali, ó E eu vou tirar a soneca Eu tô só a capa da gaita, cara Nossa, mãe do céu Tô cansado Tomei diretão, hein Cheguei diretão aqui Fiquei ali pra comer o negócio Achei que tinha um restaurante que prestasse Tinha nada Tinha nada ali Fazer o quê? Aí no banheiro eu fui Banheiro tudo sujo, cara Tá louco? Olha, vou tirar uma sonequinha aqui Daqui a pouco eu acordo Eu filmo mais pra vocês, hein Olha aí, ó Você tá doido Fechar aqui o casulo e tchau Fala, meus amigos É o seguinte, ó Mudei os planos aqui Como eu vou vender a carreta E eu falei com o rapaz Que vai comprar ele não Pra ele tanto faz Ele vai passar aqui a máquina nas rodas Mas não vai gastar muito tempo lixando Nada não Vai só dar um brilhozinho aqui Nas rodas traseiras Nas tampas das caixas aqui A traseira dela eu não vou fazer mais E... Essa caixa aqui eu vou falar pra ele dar uma... Ó Essa caixa eu vou falar pra ele dar uma lixada nela E... Polir bem polidinho Porque essa caixa eu vou tirar fora, né Ele passou aqui e falou assim, ó Você quer que fique assim Ou quer que fique melhor? Não, tem que ficar melhor, né Que eu vou tirar ela daqui Vamos ver Aqui, ó As rodas tá bem feia também Vai ter que fazer umas três vezes aí Pra poder ficar bom Sabe? Na primeira vez vai complicado O certo é tirar as rodas fora, né Roda velha também Complicado Tá bom Paralama não vai dar pra fazer Tentou fazer aqui, não tem como Bem feio Que ele fez o filtro, ó O filtro ele fez Tem que lavar o caminhão, né Passar pra lavar amanhã Aqui num postinho aqui Só o ouro Vamos fazer uns exercícios, né Tá doido o exercício Cansado, cara É isso aí Vou editar esse vídeo aqui Aí eu coloco o resultado final Vídeo da amanhã Esse vídeo eu vou editar rapidão aqui Jogar na rede aí pra vocês aí, beleza? Vamos que vamos Tchau Tchau